Te procurei pela casa Dei de cara comigo Não achei teu sorriso Nem ao menos um toque de adeus Te procurei no meu peito Eu estava sozinho Faltou teu beijo Faltou o teu corpo no meu Saí pela cidade Louco de saudade Chuva forte de paixão Eu e a tristeza Solidão acesa Coração na contrafão Quero encontrar meu amor Volta pra mim, por favor Não dá pra viver assim Faltou um pedaço de mim Sair pela cidade Louco de saudade Louco de saudade Chuva forte de paixão Eu e a tristeza Eu e a tristeza Solidão acesa Coração na contrafão Quero encontrar meu amor Quero encontrar meu amor Quero encontrar meu amor Volta pra mim, por favor Não dá pra viver assim Não dá pra viver assim Volta um pedaço de mim Quero encontrar meu amor Volta pra mim, por favor Não dá pra viver assim 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 Quero encontrar meu amor Volta pra mim, por favor Não dá pra viver assim Volta um pedaço de mim Volta um pedaço de mim Volta um pedaço de mim Não dá pra viver assim Volta um pedaço de mim Volta um pedaço de mim Não dá pra viver assim O que eu quero é muito mais do que andar pelas calçadas A procura de um olhar de um corpo pra sonhar uma nova namorada Quero além dos horizontes Mais que uma madrugada Sol que nasce atrás dos montes Não clareia a minha estrada Eu não faço amor por fazer Tem que ser muito mais que prazer Tem que ser todo dia A grande magia Onde amar é viver Eu não faço amor por fazer Tem que ser muito mais que prazer Tem que ser muito mais que prazer Sem cama vazia No amanhecer Quero além dos horizontes Mais que uma madrugada Mais que uma madrugada Tem que ser todo dia Tem que ser todo dia Tem que ser todo dia A grande magia Onde amar é viver Onde amar é viver Onde eu não faço amor por fazer Onde eu não faço amor por fazer 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 Tem que ser muito mais que prazer 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 Não sei aonde eu ando com a cabeça O que é que eu vou fazer pra que eu te esqueça Por mais que você faça Não tem jeito Eu me sinto idiota Esqueça pois não vai me iludir Eu sei da sua vida por aí E quando a saudade aperta o peito Pede arrego, pede volta Muda de vida ou vai me perder Seja comigo que estou com você Você está perdida e não sabe o que quer Muda de vida Muda de vida ou vai me perder Seja comigo que estou com você Não seja perdida e aprenda a viver Muda de vida Não sei aonde eu ando com a cabeça O que é que eu vou fazer pra que eu te esqueça Por mais que você faça não tem jeito Eu me sinto uma idiota Essa voz não vai me iludir Eu sei da sua vida por aí E quando a saudade aperta o peito Pede arrego, pede volta Muda de vida ou vai me perder Seja comigo que estou com você Seja comigo que estou com você Não seja perdida e aprenda a viver Muda de vida Muda de vida ou vai me perder Hoje eu vim te procurar A saudade era demais E falar do meu amor Timidez deixei pra trás Quero te dizer que eu Sofro muito sem você Coração tá em pedaços Com vontade de te ver Por que saiu assim da minha vida? Sozinho sem você Não tem saída Por que? Por que? Por que você não quer saber Do meu amor? Por que? Diga Se te deixei faltar amor Se o meu beijo é sem sabor Se não fui homem pra você Diga que tudo não passou do sonho E o amor que te proponho É pouco pra te convencer Hoje eu vim te procurar A saudade era demais Me falar do meu amor Timidez deixei pra trás Quero te dizer que eu Sofro muito sem você Coração tá em pedaços Com vontade de te ver Por que saiu assim da minha vida? Sozinho sem você Não tem saída Por quê? Por quê? Por que você não quer saber Do meu amor? Por quê? Diga se te deixei faltar amor Se o meu beijo é sem sabor Se não fui homem pra você Diga que tudo não passou do sonho E o amor que te proponho É pouco pra te convencer Diga se te deixei faltar amor Se o meu beijo é sem sabor Se não fui homem pra você Diga que tudo não passou do sonho E o amor que te proponho É pouco pra te convencer Acreditei demais naquele amor Dei minha vida pra ficar com ela Eu fui promessa Fui o mel da flor Chuva de paixão Fui seu cobertor Eu fiz de tudo pra te seduzir Dei a minha rede pra você dormir Mas eu acordei E caí na real E que era um sonho Amor de carnaval Andorinha que voou do meu quintal Acordei a tempo de me proteger Utopia que me leva pra você Ou a minha vida Pra te esquecer Mas eu não sei se as coisas vão ficar assim Só sei que cada dia eu fico mais afim Com tradições do coração Amor virando solidão Dentro de mim Eu já nem sei se peço pra você ficar Mas se partir eu sei que vou te procurar Esqueço as vezes da razão E escancar o coração Pra você Já dizia o ditado Quando a cabeça não pesa O corpo paga o pecado Acreditei demais naquele amor Dei minha vida pra ficar com ela Eu fui promessa Fui o mel da flor Chuva de paixão Fui seu cobertor Eu fiz de tudo pra te seduzir Dei a minha rede pra você dormir Mas eu acordei E caí na real E que era um sonho Amor de carnaval Antorinha que voou Antorinha que voou do meu quintal Acordei a tempo de me proteger Utopia que me leva pra você Boa minha vida pra te esquecer Mas eu não sei se as coisas vão ficar assim Só sei que cada dia eu fico mais afim Com tradições do coração Amor virando solidão Dentro de mim Eu já nem sei se peço pra você ficar Mas se partir eu sei que vou te procurar Esqueço as vezes da razão E escancar o coração Pra você dar Já dizia o ditado Quando a cabeça não pensa O corpo paga o pecado Já dizia o ditado Quando a cabeça não pensa O corpo paga o pecado Queria tanto te dizer Que eu já não te amo Que o seu amor em minha vida Foi mais um engano Até quando eu tenho que fingir Se a minha boca morre de vontade Do seu beijo Queria esquecer você Apenas um momento Mas nunca consegui tirar você do pensamento Quando eu digo que não devo te amar O meu coração me diz que quer E não tem jeito Eu sempre fiz de tudo pra me apaixonar Até um dia alguém deixar Saudade no meu peito Agora eu tenho medo Agora eu tenho medo Você chegou e me deixou sem saída Me fez te querer Quando eu não mais queria Você me fez amar Quando eu dizia não E acreditar Que no seu coração Tinha o grande amor Que eu sonhei um dia Você chegou quando a dor mais doía E me encontrou quando eu me perdia Acho que foi Deus que te mandou pra mim Pra recomeçar e me fazer feliz Por toda a vida Eu sempre fiz de tudo pra me apaixonar Até um dia alguém deixar Saudade no meu peito Você chegou e me deixou sem saída Me fez te querer Quando eu não mais queria Você me fez amar Quando eu dizia não E acreditar Que no seu coração Tinha o grande amor Que eu sonhei um dia Você chegou quando a dor mais doía E me encontrou quando eu me perdia Acho que foi Deus que te mandou pra mim Pra recomeçar e me fazer feliz Por toda a vida Quando eu fui ferido E tudo mudou E tudo mudou E tudo mudou Estou mudando Estou mudando Estou mudando A meia-noite A meia-luz Pensando Daria tudo Por um modo de esquecer Eu queria Eu queria tanto estar No escuro do meu quarto A meia-noite A meia-luz Sonhando Daria tudo Tudo por meu mundo Tudo por meu mundo E nada mais Estou mudando Não estou bem certo Se ainda Se ainda vou sorrir Se ainda vou sorrir Sem o trapo de amargura Como ser mais livre Como ser capaz De enxergar o novo dia A meia-noite A meia-luz Pensando Pensando Daria tudo Por um modo de esquecer Eu queria tanto estar No escuro do meu quarto A meia-noite A meia-luz Sonhando Daria tudo Tudo por meu mundo E nada mais Eu pedia tudo Hoje estou Mundo Estou mudado A meia-noite A meia-luz Pensando Daria tudo Por um modo de esquecer Eu queria tanto estar No escuro do meu quarto A meia-noite A meia-noite Sonhando Daria tudo Por um mundo E nada mais Eu não vou negar Que sou louco Por você É você Tô maluco Pra te ver Quem sabe faz ao vivo Olha ali ó Eu não vou negar Agora é hora da verdade Quem sabe cantar Você vai ver Olha aí Eu não vou negar Sem você Tudo é saudade Você traz felicidade Eu não vou negar Eu não vou negar Você é meu doce mel Meu pedacinho de céu Eu não vou negar Eu não vou negar Eu não vou negar Olha a galera Que é todo mundo No céu Você é minha doce Amada Minha alegria Meu ponto de paz Minha fantasia Faz que eu preciso Pra sobreviver Eu sou o seu apaixonado De alma transparente Um louco alucinado Bem consequente Um caso complicado De se entender Eu amo Você Que mexe com a minha cabeça E me deixa assim Esse é o moral Perdidos na tarde Que faz eu pensar em você Esquecer de mim Que faz eu esquecer Que a vida é feita pra viver E aí Meu amor Você Eu amo Te Eu amo Te Eu amo Te 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 Eu amo Te Eu amo Te Eu amo Te Eu amo Te Eu não vou negar Você Meu doce mel Meu velhacinho do céu Eu não vou negar Você Minha doce amada Minha alegria Meu ponto de paz Minha fantasia Faz que eu preciso Pra sobreviver Eu sou o seu apaixonado De alma transparente De um louco alucinado Bem Conservente Um caso complicado De se entender É um amor Você Me deixe com a minha cabeça E me deixa assim Que quando eu desai Você Quer Deve Me Que Que Faz eu esquecer Que a vida É feita pra viver Meu amor Você Que Veio Comentido Certo No meu coração E Dei Com a base Pode Da minha E fez eu entender que a vida é nada sem você Foi tanto que eu te amei E não sabia Que pouco a pouco eu Eu te perdia Eu te amo E aquele louco amor Inesquecível Tirar do coração É impossível Eu te amo Te amei demais Enlouqueci Brigas fatais Te perdi O tempo já passou E eu não consigo Calar teu coração E as vezes sigo Eu te amo 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 Te amo e não te amo Sentimento confuso que divide a gente no meio da alma Feito um maremoto que saca de tudo, bagunça minha calma Deixando o indeciso, o sentimento fica em reviravoltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso ou pego minhas coisas e vou logo embora Ou põe o fogo em tudo pra recomeçarmos uma malha história Acho melhor pararmos com tudo menos e nos beijar agora Acho melhor perder Com a partir do perder você não entendeu, eu te explico de novo Você brinca comigo, vai embora e volta, somos água e fogo Em parte combinamos, se nada é incomum, já nem sei se te amo Te amo e não te amo Sentimento confuso que divide a gente no meio da alma Feito um maremoto que saca de tudo, bagunça minha calma Deixando o indeciso, o sentimento fica em reviravoltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso ou pego minhas coisas e vou logo embora Ou põe o fogo em tudo pra recomeçarmos uma nova história Acho melhor pararmos com tudo menos e nos beijar agora Te amo e não te amo Sentimento confuso que divide a gente no meio da alma Feito um maremoto que saca de tudo, bagunça minha calma Deixando o indeciso, o sentimento fica em reviravoltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso ou pego minhas coisas e vou logo embora Ou põe o fogo em tudo pra recomeçarmos uma nova história Acho melhor pararmos com tudo menos e nos beijar agora Quando acordei pela manhã Senti um perfume que há muito, muito tempo não sentia Olhei depressa ao meu redor E apalpei o seu lugar Em nossa cama tão vazia Eu que cheguei de um sono bom Chorei ao ver tudo acabado Tanto amor, tanta doçura Mas o perfume era real E acreditei estar ali Sua presença de ternura E de repente vi você sair Sua presença de ternura Nada mais sem morte Porque morremos abraçados no desejo Na doação total Perdidos na loucura desses beijos A tarde no surpreender E no delírio do desejo Nem um pouco mais dormindo Porque o amor pedia a fim E outra vez nos abraçamos Tudo de novo repetindo E neste fogo da paixão Vivemos 24 horas Sem sair de nossa alcova Este prazer nunca parou Porque o nosso grande amor Todos os dias se renovou E de repente vi você sair Com a toalha que cantou E de repente vi você sair Com a toalha que cantou E de repente vi você sair Na doação total Perdidos na loucura desses beijos Já é madrugada Tô aqui sem sono Coração quebrado Neste desatino Afogando as mágoas Louco machucado Sem ela é costume Chorar de tristeza Morrer de saudade Por isso é que eu bebo E grito o nome dela E acorda a cidade Por isso é que eu bebo E grito o nome dela Mudei saudade Vou dormir na rua Não quero ir pra casa Hoje faz um ano Que eu sofri, choro E ela bateu asas Não vou beber de novo Tô pensando nela Eu já me esqueci E sei que vou morrer De amor por ela Sem ela é costume Chorar de tristeza Morrer de saudade Por isso é que eu bebo Por isso é que eu bebo E grito o nome dela E acorda a cidade Por isso é que eu bebo E grito o nome dela Mudei saudade Não vou dormir na rua Não quero ir pra casa Hoje faz um ano Que eu sofri, choro E ela bateu asas Não vou beber de novo Tô pensando nela Eu já me esqueci Eu já me esqueci E sei que vou morrer De amor por ela Não vou dormir na rua Não quero ir pra casa Hoje faz um ano Que eu sofri, choro E ela bateu asas Ou vou beber de novo Tô pensando nela Eu já me esqueci E sei que vou morrer De amor por ela Meu bem Eu queria que você voltasse Ao menos pra buscar Alguns objetos Que na despedida Você não levou Uma rosa Caindo no canto Da penteadeira Um vestido velho Cheio de boeiro Jogado no quarto Com marcas de amor Vestido de 60 O seu moleque Também te deixou Aí no cantinho Não tem mais valor Se não tem aquela Que tanto lhe usou E eu também não posso De um trapo bom Sem minha querida O da te jogando No canto da vida Não sei o que eu faço Sem meu grande amor Vai, bom! Eu já me aceito A luz do meu quarto Quando eu vou deitar Porque no escuro Eu vejo nos espelhos Meus olhos Não vou na cozinha Pra não ver Dois copos Vazinhos da mesa Fazendo lembrar Com tanta tristeza Na última noite Ignora a cama Vestido de 60 O seu moleque Também te deixou Aí no cantinho Não tem mais valor Se não tem aquela Que tanto de um sul Eu também não passo De um trapo bom Sem minha querida Goza de jogando No canto da vida Não sei o que eu faço Sem meu Que tanto de um sur E o que eu faço Que tanto de um sur Amém 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 Estou Sozinho E vi outra vez O amor Que te fez E não deu em nada Você E eu Tudo aconteceu Não vou Nada mais E o central está Pensamentos A me surdo Aí o meu mundo Eles vão sentir A falta de você Eu sei que não tem jeito Não tem nada a ver Eu tenho simplesmente que seguir A minha saudade Isso é meu Só que pra mim Fazer feliz E quero por ti O que você quis E saiba lá Fazer o meu amor E ninguém Não tem mais Foi bom O final E vou Do que está É E já não tem mais Você Pensamentos Absurdos Aí o meu mundo Aí estou sentindo a falta de você Eu sei que não tem jeito Não tem nada a ver Eu tenho simplesmente que seguir A minha saudade Que sabe eu acho Alguém pra me fazer feliz Que tem tudo aquilo que você não quis Que sabe eu dar valor ao meu amor E que me engança A minha saudade Muita線 E eu vou Mas Te går Mas O meu mundo Os olhos Resultados É Aí estão sentindo a falta de você Ah Ah Ai Você Te Te É desconcentido a falta de você Eu sei que eu não sei, não tem nada a ver Eu tenho simplesmente que seguir A minha estrada Que sabe eu acho alguém pra me fazer feliz Que ganho tudo aquilo que você não quis Que saiba dar valor ao meu amor Ninguém é bem Ninguém é bem Jora bebê, jora, jora essa guitarra, vai Onde estão as mulheres do Pernambuco? Você vai rir quando eu pedir Pra me fazer mais um Deixa eu sonhar Acreditar Mais uma vez No grande amor Mente que eu fiz o que acredito no seu coração Boto a mentira pra minha paixão Busca se ainda sou o que você pode Mente que eu sou insolido Que você sonhou E que a vida inteira você mesmo Faça o teu sorriso Jora a mão pra cima, de lá pra cá Só um beijo Nada mais Pra deixar você em paz Encontrar a minha estrela perdida Só um sonho e nada mais Tinha uma vida E a estrela perdida Segura a mão pra cima, de lá pra cá Segura a mão pra cima Segura a mão pra cima, de lá pra cá Encontrar a minha estrela perdida E depois disso, tanto mais Uma noite pra esquecer de uma rapariga Minha estrela perdida Quem gostou da moral, bota a mão pra cima e bate o pau Aí o cara chega e chora umas modas dessas, né? Chora mesmo Essa aqui também a galera pede 120 vezes na noite Essa eu não podia ter deixado Trago no peito uma saudade tão doída Tão cruel, tão atrevida Que eu não posso controlar No pensamento aquela flor maravilhosa Flor morena e formosa Que se foi pra não voltar Lembro das noites de canções e poesia Noite adentro a gente ia E eu cantava só pra ela Meu canto é triste desde que ela foi embora Pois até minha viola chora de saudade dela Viola está chorando Chorando está meu coração Meu desespero, meu sufoco Desabafo pouco a pouco Na magia da canção Viola está chorando Chorando está meu coração Meu desespero, meu sufoco Desabafo pouco a pouco Na magia da canção Preso nas garras Desta dor tão impossível Feito um barco à deriva Vou vivendo por viver Viver sem ela É não ter sol Nem ter abrigo É bem mais que um castigo É pior do que morrer Solta o meu grito Meu apelo, meu lamento Vai meu canto Vai no vento Vai até onde ela está E pede a ela Que devolva minha vida Todo um beco sem saída Pede a ela pra voltar Viola está chorando Chorando está meu coração Meu desespero, meu sufoco Desabafo pouco a pouco Na magia da canção Viola está chorando Chorando está meu coração Meu desespero, meu sufoco Desabafo pouco a pouco Na magia da canção O som da viola bateu No meu peito E doeu Meu irmão E assim eu me fiz cantador Sem nenhum professor Aprendi a lição São coisas divinas do mundo E vem um segundo a sorte mudar Trazendo pra dentro da gente As coisas que a mente vai longe buscar Trazendo pra dentro da gente As coisas que a mente vai longe buscar Tem versos que fala e canta O mal se espanta E a gente é feliz No mundo das rimas e trovas Eu sempre dei prova Das coisas que eu fiz Por muitos lugares passei Mas nunca pisei Em falso no chão Cantando e interpreto a poesia Levando alegria um dia a solidão O destino é o meu calendário O meu de sonhar é a inspiração A porta do mundo é aberta Minha alma desperta Buscando a canção Com minha viola no peito Meus versos são feitos Pro mundo cantar É a luta de um velho talento Menino por dentro Sem nunca cansar É a luta de um velho talento Menino por dentro Sem nunca cansar Foi olhando nos seus olhos Que encontrei a vida Foi olhando nos seus olhos Que esse amor nasceu Foi olhando nos seus olhos Que alimentei todos os sonhos meus Olhando nos seus olhos Vi como esse amor morreu Foi a sua boca que um dia disse Eu te amo Foi na sua boca que ouvi frases de amor Foi na sua boca que guardei todos os beijos meus E hoje essa mesma boca vem dizer adeus Eu espero o exílio Quero uma explicação Não é justo que meu coração Solta tanto sem saber porquê Não me esconda Me responda onde vacilei O que me destes que eu não te dei Se a fã em te amar foi com você Ou uhu Uh, uh, uh Foi olhando nos seus olhos que encontrei a vida Foi olhando nos seus olhos que esse amor nasceu Foi olhando nos seus olhos que alimentei todos os sonhos meus Olhando nos seus olhos vi quando esse amor morreu Foi a sua boca que um dia disse eu te amo Foi da sua boca que ouvi frases de amor Foi da sua boca que guardei todos os beijos meus E hoje essa mesma boca vem dizer adeus Eu espero, exijo, quero uma explicação Tão injusto que meu coração Sopra tanto sem saber porquê O meu peito está doendo Minha cabeça está na lua Coração descompassado Deve ser saudade sua Quando a noite vai caindo Eu começo a sofrer O meu peito está ferido com saudade de você E sozinho nesta casa não tá dando pra viver Sou uma fera machucada abandonada no caminho Sou um pássaro perdido procurando por seu linho Sou um homem desprezado Sou um homem desprezado com saudade de você Eu amo seus carinhos E toda noite é assim Você presente em mim Eu não consigo esquecer A minha cama está fria, a minha vida vazia, vivo esperando você. O meu peito está doendo, minha cabeça está na lua, coração descompassado, deve ser saudade sua. Quando a noite vai caindo, eu começo a sofrer, o meu peito está ferido, com saudade de você. E sozinho nesta casa, não está dando pra viver. Sou uma fera machucada, abandonada no caminho, sou um pássaro perdido, procurando por seu rio. Sou um homem desprezado, implorando os teus carinhos. E toda noite é assim, você é presente em mim, eu não consigo esquecer. A minha cama está fria, a minha vida vazia, vivo esperando você. E toda noite é assim, você é presente em mim, eu não consigo esquecer. A minha cama está fria, a minha vida vazia, vivo esperando você. E toda noite é assim, você é presente em mim, eu não consigo assistir.